E a Polícia Civil procura pelo feirante Fábio de Oliveira Macedo, de 48 anos, que aparece nas imagens, matando a tiros o motorista de aplicativo na Avenida Monsenhor Eduardo, nas divisas dos bairros Aparecida e Bom Jesus. Na manhã de ontem, a Polícia Civil chegou a divulgar para a imprensa que o mesmo havia sido preso na cidade de Ituiutaba e que ele teria sido ouvido e liberado. Horas após, a Polícia Civil divulgou que havia se confundido com outro caso. O feirante está foragido e é procurado pelos policiais civil, militar, Polícia Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal e também pela Polícia Federal.